Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra vocês pra mostrar que já fiz ali o alinhamento aqui do goletinha, né? Como eu havia falado pra vocês no vídeo anterior, vou deixar até aqui no card pra vocês aqui em cima Eu havia trocado os rolamentos do goletinha e acabei vendo que o alinhamento do meu carro já era, tinha ido pra fita Aí eu levei hoje pra fazer o alinhamento e tava questionando lá o mecânico e perguntei pra ele lá Por que que o carro perde o alinhamento, né? Então primeiramente, pro carro que tá com a suspensão original, galera É recomendado, né? A cada 10.000 km, né? Você fazer um alinhamento do carro pra ver se tá tudo certo, né? Já o carro com a questão de suspensão à rosca, que é o meu caso, que eu posso falar pra vocês Então se você tá pensando em pôr uma suspensão à rosca, essa é uma dica, né? Por que o carro perde o alinhamento, o gole acabou perdendo o alinhamento que o meu carro? É por questão de realmente você acabar passando em cima de buraco, né? Então cada vez que você tá andando com o carro, você passa por cima do buraco Como ele tá com a suspensão não é original, é a suspensão à rosca Ele fica mais seco, né? Então ele acaba saindo aos poucos o alinhamento dele Então por isso que se você for alinhar, for fazer rebaixar o carro, colocar a suspensão à rosca É uma dica que eu já deixo pra vocês Você tem que estar ciente, né? De tentar evitar o máximo possível de buracos, né? Você tem que andar a linha um pouquinho mais devagar, realmente, não só por questão Porque é mais legal você ver o carro rebaixado andando devagar, né? Mas também por questão do próprio alinhamento, galera Essa é uma dica que eu dou pra vocês Não andar com o carro em rua muito esburacada e evitar buraco, né? Passar devagar, se tiver que passar Esperar o caminhão passar ali Se você tiver que passar numa rua que tenha buraco Passar muito devagarzinho pra evitar isso, cara Realmente agora eu fui prestando atenção, né? Quando eu perdi o alinhamento, eu lembro Naquela rua que eu sempre passo ali na minha casa Como eu às vezes gravo vídeo pra vocês Eu lembro que eu passei nesses dias num buraco Mas nem me liguei que podia ter perdido o alinhamento do carro naquela situação, né? Então agora eu fiz ali a manutenção, né? Fiz esse alinhamento, foi baratinho, R$40 o alinhamento que eu paguei Então essa é a visão que eu faço pra vocês, né? Então carro rebaixado com suspensão à rosca Você tem que evitar realmente a questão de buraco Se você passar muito rápido no buraco Você acaba realmente perdendo o alinhamento com o tempo Entendeu? Então, até a questão de alinhamento As oficinas, eles não dão garantia de alinhamento pra carro Que tem suspensão, que são rebaixados, né? Por causa dessa situação mesmo Você passa no buraco, às vezes, muito rápido Que nem eu fiz alinhamento hoje Cara, se eu tivesse saindo aqui do carro E passando um buraco muito rápido Capaz de eu bater nesse buraco E já perder o alinhamento do carro Aí como é que eu vou voltar na oficina e cobrar o carro do alinhamento, né? Sendo que não durou nenhum dia Mas por questão minha mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado Você que tem carro rebaixado Toma cuidado na hora de andar com o carro E como, seguindo aquela linha que eu falo pra vocês Quem procura, acha, né? Então, quando eu tava vendo o meu carro ali Eu vi embaixo Que as buchas ali da bandeja desse meu Golzinho Eu vou ter que trocar Que são as buchas original ainda Estão todas zoadas, né? Tem que trocar, colocar as novas, né? Então, tem que comprar outras, né? Até já vim no Mercado Livre Mais pra frente é isso É uma coisa que eu vou precisar trocar Mas também, né? Em questão Como que ele não deu tanto alinhamento no meu carro Por causa que Ele passou lá O serviço tem que fazer Tem que puxar A longarina Do lado direito Um pouquinho pra dentro Ele tá muito pra fora Ele falou que puxou o máximo possível Que ele conseguiu Pra fazer o alinhamento Mas pra poder acertar ela É um outro serviço que faz, né? Então tem que levar também Pra poder fazer isso aí Vou dar um rolezinho com ele aqui pra vocês Pra mostrar como que tá o alinhamento dele agora Agora tá bom o alinhamento, né? Não tá 100%, né? Como que devia ficar Exatamente Mas tá muito melhor do que estava E eu já sei o porquê Que não ficou 100% Por causa dessa questão Dessa longarina Que foi pra lá Que puxa a torre, né? Tem que puxar ela o máximo possível Pra dentro Ela tá um pouquinho pra fora Então por isso que tá acontecendo isso aí Mas, né? Tá bem melhor Tá tranquilo Eu vou mandar com ele pra vocês aqui Pra vocês verem, ó Começou a chover agora também, né? Mas não dá nada não Vocês lembram do outro vídeo Que eu andava um pouquinho O carro já perdia o alinhamento? Olha como que ele tá agora, ó Tô nem com a mão no volante, ó Só um pouquinho Ele tá puxando pra fora Por causa daquela situação Que eu falei pra vocês ali Da bandeja, né? Da longarina Mas, ó Coloquei ele reto, ó Como ele tá indo Bem melhor do que tá Entendeu? Então é assim, galera Essa é a dica pra vocês Tem carro rebaixado, cara Tem que andar devagar, né? Não só por questão Que o carro tá ruim de andar Que tá rebaixado Mas realmente por questão Do alinhamento mesmo Se você tem o carro rebaixado Tem a suspensão à rostra, né? Que é o meu caso Que eu posso falar E acho que posso ir acelerando Passando por tudo Até buraco, cara Pense duas vezes Porque o alinhamento do seu carro Não vai durar nada mesmo, né? Aconteceu comigo É essa que eu posso falar Pra vocês aqui agora, né? Então, ó Essa é a questão Que eu falo pra vocês Tem que cuidar, né? Evitar até essas subidas Que passam aqui na calçada Tem que ir devagarzinho Tem que evitar o maço Tem que cuidar pra caramba, cara Essa é uma real Se você tá pensando Em rebaixar o carro Essa é o que eu tenho Que falar pra vocês Tem que tomar muito cuidado E tem que pensar bem Se é isso que vocês querem Porque, bom A não ser que você seja Aquela pessoa Que não se importa Com o carro mesmo, né? Que pra você Não tem problema nenhum O carro tá todo desalinhado Acabar perdendo o pneu E tal, né? Ó como tá bem chovendo pra caramba Mas, ó Tá bem melhor do que estava, né? Então A próxima manutenção Que eu terei que fazer A questão de mecânica Também seria essa questão ali Né? Mas é isso aí, galera Só pra passar a visão Pra vocês Essa é a minha experiência Com o carro rebaixado Não tá tão rebaixada assim A suspensão dele, né? Tá com a suspensão à rosca Eu não deixo tão rebaixada Por causa dessa situação mesmo, né? Não gosto muito de Ficar parando É Pra atravessar a lombada Muito Dão aquela cruzadinha Porque é legal Mas Tem lombada Que acaba não precisando O passo reto, né? Beleza? Então, galera Começou a chover Vou terminar o vídeo por aqui Valeu Até o próximo Tchau, tchau